O Babadeu vai bater. O Babadeu bateu. Eu vi. Tem bate record pad. Então tem que me arrombar o show. Você tem quantas? O Babadeu bateu e o Lobrela bateu. Bateu! Vai, Laura! Existe o Teixeira. Atenção do Santos. Falou! Atenção! 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 Do. Do. O que é isso? Do praia tá na frente, né? O muro tá no topo. A outra fica azul. Será que é dentro do praia? Não! 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 É a opéria. Justiça, né? Não! Jornal da Manhã 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 Jornal da Manhã